Obrigado por me lembrar. Nós não queremos lembrar disso. Depois aqui eu queria tirar as filmas lá de fora também. É, são coisas bem diferentes, cara. Eu ia trazer meu pé, mas eu não trouxe. E olha só. Olha aqui, Bruvão. Olha aqui de novo, Bruvão. Olha aqui, Bruvão. Olha aqui o livro. Eu quero um balão. Vem cá com a mãe, vem. Eu quero um balão. Tu não vai nem me dar um beijo? Vai. Eu quero um balão. Tu quer um balão? Onde que tem o balão? Esse. O que é lá? Esse. É o balão. Eu quero mostrar um pomagatinho. Eu quero dar uma balão. Eu quero que seja, eu vou. Eu quero que seja, eu vou. Fazer uma laje, né? Mamãe! 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 Boa tarde! Eu vou ouvir! Boa tarde! Agora eu ouvi! Posso começar? Pode! Esteve aqui no outro show que eu fiz aqui na libraia. Levanta o dedo. Pode levantar. Baixa, baixa. Levanta de novo. Baixa, baixa. Brincadeira, tudo cheiroso. Deixa eu ver se está cheirosa. Hum, cheirosa. Hum, cheiroso. Deixa eu passar aqui. Hum, cheirosa. Agora sim. Então, pessoal, muito gente nova, né? É verdade? Não é, Patrícia? É verdade. Mais ou menos. Agora vai. Eu até vou repetir umas mágicas. Desculpa. Parar! Para o pessoal que não tem essas mágicas ainda. Quem pensa que está pegadinha, essa minha família pegou outra vez, né? Por que isso? Atenção. Vou começar. Atenção. O que foi? Atenção. 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 Essa é a primeira mágica. Sou. 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 Hum, brigadão. electoral. Sou. O que parou? De novo. Fariou de novo, gente. Você lembra? Lembra? Quem contou? Alguém lembra quem contou? As palavras? As palavras? As palavras? Então, colaborem quando o golou. Abre a cadavra. Abre a cadavra. Abre a cadavra. Abre a cadavra. Sim, só a mim. Abre a cadavra. Abre a cadavra. Nu, pu, pu, pu. Alguém? Não so mas queijo no arco. Más a cadavra? Laira, Laira... Laira! Abre a cadavra! Abre a cadavra. Weis! Abre a cadavra. Abre a cadavra. Abre a cadavra. Ah, agora, palmas! Palmas! Agora, vai funcionar, né? Esse! A criança brasileira é a criança mais bonita do... Brasil! Não, não é pra tudo. Desce! Muito, muito, muito. Agora vai funcionar porque o ambiente está mágico. Estamos numa livraria linda. Não é mesmo? Não é mesmo? Vamos, né? Tem uma livraria de cima. Não posso, vai. Vai lá, Eva! Não se distraia. Por quê? Su... mil! Agora, ah! 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 Quem sabe? Ah! Onde está o Deus? Ah! 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 E agora eu vou fazer aparecer a colheira, por favor, vem até o palco, começa o nome, Gustavo, palmas para o Gustavo. Ela está fazendo a colheira, Gustavo? Sim? Agora, vamos pegar a olhinha, Gustavo. Vamos fazer uma pergunta agora muito importante. Quem está no colégio? Vamos levar. Você, irmão? Não está no colégio ainda? Quem gosta de estudar, levanta o dedo, irmão. Então, a gente fica mal, a gente fica mal. Mas, a gente não falou isso porque é muito importante estudar. Os melhores anos da minha vida foram os anos em que eu estava estudando o meu segundo grau. Os melhores oito anos da minha vida foram os anos. Eu sou a química sem formato. Agora, eu trouxe mágica nova. Sim, mas hoje eu vou repetir uma mágica. As cores é o lado pedagógico que eu trouxe mágica. Certo? Por quê? Por que corão é mesmo? Segura o amarelo Segura o amarelo Segura o amarelo Você quer acionar o verde? Milena O mundinho O roxo Venha para o palco os três colaboradores Agora Isso Aqui Você gosta do Triunfo Aí tá bom Olha só quantas coisas Quanta mamãe é bonita Quanto papai trabalhador Agora Primeiramente o amarelo O amarelo Faça o nome O meu O meu Agora Atenção Lá dentro Atenção 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 A sobra A sobra A sobra A sobra Atenção 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 Maria Elisa Tem luz hoje? Maria Elisa Maria Elisa Tem muita cor na bolinha preta? Por que? Quem faltou? ba, la, galaca Relaxa Teatro Que cor é a bolinha? Vermelha! Vermelha! E agora, olha só, é uma aula de teatro. Maria Elisa, por favor. Maria Elisa, por favor. Maria Elisa, por favor. Vai! Cor é a bolinha? Vê! Aplausos Maria Elisa, por favor. Maria Elisa, por favor. Olha aí para cá. Duas bolinhas abertas. Vê! Atenção de você. Atenção de você. Vão colocar na mão do coração. Aperta bem, Maria Elisa. Levanta a mão para cima. Põe a mão na cintura. Rebola. Olha, é uma chacrete. Tinha chacrete. Tinha chacrete. Tinha futebol. 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 Atenção. A bolinha vermelha. Está aqui. Futebol. 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 E esse choro de mágica, eu nunca sinto o que eu fiz, como eu disse, está faltando um elemento da mágica aqui. Está faltando um pano preto. Minha parte, minha. Palmas para a senhora! Vejam aí, o que é isto? Agora é para ela, o que é isto? Que carta é? Ela não joga ainda a carta, eu acho. Esse é palo preto, essa mágica eu não vou fazer mais. Agora, essa mágica é sensácio? Dá! Quando ela funciona? Dá! Ah, eu vou precisar de outro adulto. Estou precisando de um adulto agora. Eu inventei uma mágica que todo mundo vai participar. O pai vai participar uma hora. Agora não, pai. Agora não, pai. Não aprendeu nada, né? Não aprendeu nada, né? Não. Está uma hora aqui. Acorda, mano. E por essa bolinha? Boa! Boa! Não! Agora, o que é seu nome? Rina! Rina! Rina, pega essa bolinha e coloca aqui, na borda do lenço. Concentra. Lá no cantinho que você fica. Lá no cantinho que você fica. Lá no cantinho que você fica. Aí. Lá no cantinho que você fica. Lá no cantinho que você fica. Ele faz o seu nome. É o que ele faz o seu nome. Que ele faz o seu nome. Rina! Pálatas para ele. O que ele faz o seu nome? Ah, é o que ele faz o seu nome. Que ele faz a sua! Rina! Eu tenho que pegar uma criança agora para me ajudar! Eu, 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 eu! Não, não vou! Não! Pega... Vem, pequenininho. Uma bem pequenininha! Vem, uma barra! Vem, vem, vem! Ela já foi! Não, eu! Eu, tutinho! Tio... Quer ver? Meu menino é hoje. E o seu nome é? Julia Oana Julia Nem lembra Aninha Essa mágica Mágica nova O que é isso aqui? Um balão Amarelo Amarelo Segura o balão amarelo Segure Segure Essa caixa está vazia Vou mostrar para todo mundo Até porque Na câmera Atenção Atenção Está vazia? Está vazia Você vai pegar esse balão E vai colocar aqui dentro Isso Está dentro do balão Fecha a caixa Fechou Eu lembrei de um negócio muito importante Essa mágica falhou da última vez Atenção Assope Mais uma Atenção Vamos abrir a caixa Atenção Vamos abrir a caixa Atenção Agora vem Qual era o balão? Amarelo Atenção 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 Isso é um efeito colateral Está aí Pinoche Olha só, parece uma unha Jean, pule Chega E o poder mental Agora Jean, não posso ficar na frente da câmera Vou ficar por aqui mesmo, aqui Jean Você é um Ele é um galo Olha só Deixa eu jogar Eu vi os filhos que me enviou de galo Eu vou ouvir, eu de novo Só por Ótimo galo, ótimo galo, né gente Agora Jean Você é um soldado, então Já que todo mundo quer Soldado, hein? Mais um soldado Chega É desipnotizado Jean, olha para minha mãe O que que não falha no churrasco E não sei Atenção Todo mundo com dois, três Um, dois, três Lembra alguma coisa? Não? Ah, lembra dos brindes, né? Gosta de música? Claro Gosta de churrasco? Gosta de churrasco? Gosta de churrasco? Gosta de churrasco? Olha só Você acabou de pegar Já está cheio de barranco Certo? Não chora, não chora Obrigado Não chora, não chora Obrigado Fala pro Jean Ele está meio É o calor de Porto Alegre Pode sentar Jean, muito obrigado Obrigado Agora a próxima mágica A gente já fez com outras mágicas Ah, essa mágica De volta a dar mágica Eu tenho que ver Você é Você é Venha Aquece ao outro lado Venha Venha Pode vir me ajudar Eu quero Eu quero Eu Eu quero Eu quero Olha só Não, olha só isso 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 O meu nome Giovana Vai me ajudar Vai mesmo Olha para aquela câmera ali Não, olha só A letra Não, olha só Não, olha só Giovana Se você Vai me ajudar mesmo Aí eu te dou um brinde De verdade Esse vai ser de verdade É o CD meu e da Marcia do Canto Com historinha infantil Olha só Tá aqui Eu vou Giovana Hipnotizá-la Certo? Olhe para a minha mão Para cima Eu seguro Porque uma vez A criança Então tem que se virar Adulto Tem que cuidar de criança Todo mundo tem que cuidar de criança Não é mesmo, Giovana? Atenção Principalmente o ruído Atenção agora João, quando nós contarmos Até três Você vai fazer tudo O que eu mandar Um Dois Três Tchê Está hipnotizado, gente Olha o CD Giovana Pule Faz um Faz um Pré Muito bom, gente Mas agora, Giovana Tu viu o galo do Jean? Mostra para ele Como é que faz um galo Na tua escolinha Faz aquele galo, tá? Canta que nem um galo, Giovana Pode cantar Aquela frase E a última parte Eu esqueci tudo Na última parte Você é um touro, certo? Aqui é a guanquinha do touro, Giovana Cadê a guanquinha? Que nem essas vacas Que estão por aí Só que tem um touro E agora Você é um touro E eu sou um touro E eu sou um touro E eu sou um touro Uma espécie de touro E bandeira Da Ristingué Cadê o touro? Vem, touro Vem, touro Vem, vem ali Vai, vai, todos Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tá bom, gente Tá bom Ah, mas ela vai ganhar um CD sim Tá Merece, né? Merece História pra dormir Sonhar Márcia do Canto Certo Então pode sentar Palmas pra ela Agora Eu vou cantar uma canção Que está no meu próximo LP Certo? Eu estou muito escarovado Não Atenção Lembrei do negócio Gente Fazer um concurso de beleza Quem é mais bonito? É Palmas para mim Palminhas para ele Palminhas para ele Palminhas para ele Palminhas para ele Não repetindo Parece que foi um empate Palminhas para mim Palminhas para ele Palminhas para ele Ele é lindo Poxa vida Mas tudo bem Para a próxima Gente Essa Essa mágica. Agora, vamos imaginar o nosso mundo redondo e bonito, não é? Tem gente que não cuida do mundo, não é? Joga lixo no chão, não é? É feio. É feio, joga lixo no chão. É feio. O que mais é feio assim? Alguém sabe? O judiar dos animais é feio, não é verdade? Fumar. Fumar é feio e faz mal para a saúde, não é verdade? Usar drogas também, não é? Com a cerveja. Com a cerveja também. Tem que falar bem pouquinho para falar. Mas tudo bem, vamos lá de assunto? Mas agora então vamos fazer um lado positivo do mundo. O mundo tem que ter muito amor. Eu! Amor, julgo amor. Opa, tá, pegou amor. Paz. Paz. Mas tem bastante, olha só. Quem pode ter então? Quem pode ter no mundo para melhorar o mundo? Felicidade. Quem pode ter? Quem pode ter no mundo para melhorar o mundo? Amor, paz, felicidade. Tem menos despeco. Menos despeco. Puxa, ei. Amizade. Amizade, amizade. Amor. Amor, mais amor então. Cuidado dele. Amor ali. Tem que ter buracos de mim, tem que ter buracos de mim. Tem que ter buracos de mim. Cuidado dos animais. Cuidado dos animais, tá certo. Cuidado dos árvores. Cuidado de quem? Cuidado de quem? Na natureza, a natureza já tem. O que pode ser? Cuidado da... Ah, deixa eu ver. Estudar é importante. Não é verdade? O que mais? Cuidado da natureza. Cuidado da natureza. Isso, ó. Atenção, tem mais cinco facalzinhos aqui. Aí atrás, alguém? Aqui, ó. Diga. Honestidade. Honestidade. Puxa, honestidade. Olha. Segura a honestidade aí. Ana. Que mais? Que mais? Ana. O mundo. O mundo. O mundo é muito importante. Tem mais um mundo ainda. Agora vamos botar aqui mais amor. Mais saúde também é importante. Né? Saúde. Segurança. Não ganha,isa. Passa ou não? Que aí? Quem pode ser lá? Ahn? Arte. Pode ir arte também, né? Arte. Tu não pegou nada ainda? Pega esse aqui. Livros. Onde é isso? Ele não gosta. Bom gosto. Bom gosto? Eu não gosto. Nesse também é bom gosto. Sobrou um! Sobrou um? Livros. É meu. Livros. Varatione, por que não pegou aqui? Ai. E agora, olha só gente, está o saco lá. Cada um tem um paninho, né? Agora nós vamos pegar esse paninho, cada um fica no seu lugar e coloca o paninho aqui dentro. Comércio, a paz, a saúde, tranquilidade, segurança, amor, honestidade, tudo. Vamos botar aqui dentro, todo mundo. Um de cada vez. Pronto, eu fiz dinheiro, isso, pronto. Aqui, quem é o motor? O que é o teu mesmo? Estudar. Estudar, isso. Salário bom para os professores. Todo mundo botou o papel para o paninho? Agora então, cadê a minha assopradora do kit? A pessoa que assopra. Eu! É! 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 Agora, olhando para cá todo mundo. Não, não, não. Botaram o papel para o paninho todo aqui. Sim, eu botei. Não é? Não. O que é isso? Estudou? É! Mas juntando tudo isso, amor, paz, saúde, honestidade, aí o que a gente pode ter? Vamos ver? Mundo melhor! O quê? Mundo melhor! Mundo melhor! Mundo melhor! Mundo melhor! Mundo melhor! É verdade, né? É verdade. E quem é que pode fazer isso mais com os adultos? As crianças, onde vocês vão ficar tudo adultos, que nem eu, que nem os papais, não é? Vocês podem evitar. Agora, a minha última mágica. A última mágica, faltou outra coisa. Aqui, sabe? O paninho aqui. Atenção! Papel ou tem? Papel eu trouxe. A minha cara! Essa mágica... É! É! Eu vou repetir a mágica! Sinta, 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 sinta! Sinta, 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 sinta! Eu quero! Eu ia dar uma dança. Essa mágica é nova também. Calma! Essa mágica é nova. Não saiu do foco? Tá bom! Essa mágica eu não vi semana passada. Alguém lembra dessa mágica semana passada? Não! Não? Então, deixa eu ver. Quem não me ajudou ainda? Qual é o seu nome? Mariana? Mariana. Criançada, vamos ver se sabe o número. Que número é esse? Nove, oito, sete, as. Setra A, três. Listo. Agora, Mariana, você vai pegar as cartas. Uma por uma. Primeiro essa aqui. Encosta na marinha. Essa aqui encosta na marinha. Não mostra pra ninguém. Encosta na marinha. Não mostra pra ninguém. Encosta na marinha, não mostra pra ninguém. Agora eu vou pegar esse, isso aqui. E vou colocar essa última carta onde? Aqui dentro, certo? Agora, Mariana. Que carta? Vocês lembram as cartas? Não mostra. Nove, oito, sete, as. Três. Atenção, vamos ver. Mostre a primeira carta. Três. A primeira? Três. A segunda? Três. A terceira? Três. A quarta? Três. E a quinta? Três. Três. A outra conseguiu? Não, só essa aqui ela pra trás. Ela lá pra trás. Agora eu vou cantar pra terminar, né? O pessoal não pode dormir atrás, tá? Não tô dormindo, né? Não quero chegar lá pra frente, hein? Olha só, antes eu quero cantar uma canção, que está no meu... Senta, olha pra vocês, ó. Senta, mãe. Senta, senta. A minha canção, que está no meu próximo EP, e que ninguém conhece ainda, quem estava aí, na outra você não lembra da próxima canção, e quem fez essa canção comigo foi o senhor, rapaz. Foi? A gente estava em Paris, lembra? A gente estava em Paris e nós compomos uma canção. Paul McCartney vai cantar um gigantinho essa canção aqui. É assim, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele não lava na dor, não lava o pé, porque não quer mais bicho é. Conhece? Sim. Conhece? Sim. Sim. Tu conhece? Nós estávamos lá em Paris também. Estava em Paris, todo mundo? Todo mundo. Eu acho que ele deu... Estou piado. Estou piado? Ah, não podia. Não, mas tem outra, essa a gente nem conhece. Essa é outra, essa eu duvido que alguém conhece. Tu, não é? Tu não é? Tu não é? É. Lá atrás, é. Lúcia. Lúcia. Onde é que a gente estava, Lúcia? Não. Onde é que a gente estava, quando a gente trouxe uma música nova? Paris. Não, era Lamy. A gente estava no Lamy. A gente estava no Lamy e nós fizemos, nós estávamos comendo milho, tomando bonanza. E aí, não cantou para eles, né? Não cantou? Não. Não. Ah, tu cantou. Essa ninguém conhece, essa não. Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Puti, puti, é mar de pau, olho de vidro e mar de chapa, pau, pau. Gente, todo mundo então conhece a minha música? Sim. Vem, vem. Suba aqui. Suba aqui você também. Suba aqui. Fica aqui no ladinho do outro. Vem pequenininho agora. Eu quero. Fica aí, sim. Eu quero. Fica aí, sim. Fica aí, sim. O que é, sim. É aquela última, sabe? Vai virar um caos que é bem. Fica aí, né? E nem era a última. Pronto? Bom, estamos aqui cinco representantes da criança brasileira, certo? É. Aqui, e aqui nós temos o papel limpo. Segura um pedaço, segura outro pedaço. Você segura um pedaço, faltando um pedaço, você segura. Esse papel, vocês vão pegar, levantar a mão para cima, lá bem lá em cima, botar o pé para frente e cantar comigo aquela canção, certo? Ei, ju... não é? É assim, ó. Vocês gostam do 14 bis ou dos mutantes? É? Não conhecem? Mas é assim, ó. Aqui, todo mundo. Mãozinha para frente. Atenção, agora. Como é que é a música mesmo? Como é que é? Ouça. Atenção, pega esse papel. Você coloca aqui dentro esse teu papel. Lá dentro. Você agora. Eu estou repetindo essa mágica, os papais adoraram essa mágica. Por quê? Porque é uma mágica especial. Você sabe? Lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. Agora, assopre. Assopre. Com a mágica. Assopre. Isso. Não assoprou? Assopre, assopre. Assopre. Que cor era o papel? Branco. Branco. Só para mim. Só para mim, meu irmão. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Agora, vamos sentar. Senta aí. Senta aí. Senta. Eu quero agradecer a presença de todo mundo de novo. Né? Quem voltou, quem veio primeiro. E outro, senta, senta e falar para o pessoal que toda semana vai ter alguma história aqui, né? Ou se não for comigo, com outra pessoa, né? Agora, semana que vem, a gente vai ter aqui uma contação de história das histórias do Monteiro Lobato, certo? Serão duas histórias do Monteiro Lobato, inclusive uma fala sobre essa polêmica aí que tem as violetas roxas, né? Que no meio do canteiro das violetas roxas, nasceu uma violeta branca. E aí, discrimina a violeta... Não, vou contar. Só vou dizer que tem um pouco com essa história, só para a polêmica aí, né? Porque eu acho que... Porque é interessante, né? Eu acho que o cara não tinha nada aqui. É, foi só uma vontade. Muito obrigado. E até o dia! Obrigado, Laura! Cadê a Laura? Laura, Laura, vem aqui. A Laura quer falar. Senda aqui a Laura. Ela é a chefe. Obrigado, pessoal das Heróis, que está divulgando a gente também. Próximo sábado. Próximo sábado, contação de história do Monteiro Lobato, tá? Certo? Todos aqui? Sim. Quem puder vir, vai começar a feriador. Ah, você? Não é verdade. Né? Tu quer me beijar? Não, não posso? Ah, é. Vai, não vai levar a jogar. Ah, vai, vai. Ah, tá. Ah, pai, meia. Ah, não, mas na outra semana a gente volta para o outro, né? Aí vai ter as férias, que a gente vai ficar uma semana sem fazer evento. Depois volta para o outro. Sábado que vem tem. Sábado que vem tem. Sábado que vem tem. Tá certo, pai? Certo, papai, mamãe? Certo, vovó? Tá bom? Obrigado. Beijo. Vamos feio. Vamos lá. Aplausos. 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 Cadê o meu abraço? Cadê o meu reino? Cadê o meu abraço? É? Dê uma senhora. Aplausos. Quem vai dar braço? Eu vou dar braço. Aplausos. Aplausos. Um abraço. Quem não me deu um abraço aí atrás? Quem não me deu um abraço? Quem não me deu um abraço?